O Gênio tem uma importante mensagem para nós. Fala, O Gênio, fala. Ali, Tufi, nesta cidade, debaixo de um grande toldo, será encontrado o descendente de Simbal Marujo, marcado pelo sinal sagrado. Ouviu, Salim? Ouviu, Yusuf? Se você conseguir trazê-lo à minha presença, será o fim de sua peregrinação e de minha prisão secular nesta garrafa imunda. Ouviu, Salim? Ouviu, Yusuf? Afinal, chegou a minha vez. Eu, afinal, dominarei o mundo. A tarefa não será fácil. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Seu vagabundo, seu cretino, vagabundo, voa daqui, vai, minha cabeça, sai daí, seu vagabundo, eu vou te mandar embora desse tipo, voa! Salim, você tem uma importante missão a cumprir. Saia com seus homens pela cidade e procure o descendente de Simbao Marujo e lembre-se do que o gênio disse, embaixo de um toldo grande. Cuidado! Puxa, como eu me assustei. Esse imbecil tá me provocando. Nada disso, Simbao. Empurra, Duda. Aí não. O que esse palhaço tá fazendo aí? E vocês? Vão trabalhar, seu vagabundo. Desce daí, seu palhaço. Tá chegando ao fim. Eu não aguento mais. É a décima segunda catola que vocês me estragam. A décima segunda, voa! Não empurra, não. Não empurra, não. Eu tenho o direito do SPC do Ciclo. Eu sei que também. Seu vagabundo, voa! É a décima segunda catola que vocês me estragam. Voa! O senhor não pode fazer isso. E por que eu não posso? Nós estamos devendo seis meses de salário ao pessoal. E daí? E daí? E daí? Deixa. Deixa. Só se eu recebo atrasado, o salário, o SPC, garantia e fundo. Então, fica! Não fico. Fica! Não fico. Fica. Fico, fico. Obrigado, Luciano. Graças a Deus, nós temos o número de Simbao. Se ele, nós estaríamos na miséria. Valeu, valeu. Dá um beijo nele. Dá um beijo nele. Simbao! Simbao, estou com um pressentimento. Negócio de mulheres. Não, não, não. Para com isso! Não deixa montar, não. Olha como é que se fala com o patrão. Olha como é que se fala. Patrão, quero aumentar isso. Não! Obrigado. Viu? 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 Atenção, senhoras e senhores. Hoje, vamos inaugurar o maior espetáculo do mundo. Simbao, Marujo. Saltará de uma altura de 12 metros, sob uma tira de um metro. Ou melhor, um metro e meio de profundidade. Será um perigo de morte, senhores. Perigo de morte. Me dá a roupa dele que eu pulo também. Está falando muito. Pulo, Luciano. Também sou bom. Cala a boca. O que? Sou o maior coleteiro do circo. O que? O que? O que? O que? O que? O que foi que aconteceu? Machucou. Eu espero que não tenha sido nada de grave. É isso? Não, isso é um sinal de família. Vem desde o meu tataravô. PC, eu também tenho um sinal. Não fala. Tenho. É mentira. Tenho. É mentira. Tenho. Então bosta. Não posso. É na poupança. Está doendo muito? Pior coisa é não poder fazer o número. O único número capaz de atrair o público é o Simbar. Sem ele eu vou para a cuculha. E vocês também. Quem de vocês seria capaz de fazer o número? Você? E você? Achei. Achei, cara. O descendente de Simbar Maru hoje trabalha no circo. O todo grande que hoje ele falou. É, ele pula de altura imensa na tira pequena. Olha, Salim. Não pode haver demora. Depois do salto, você e seus homens entram no picadeiro e me trazem o homem para cá. E a plateia? O que é esse dano? O que é esse dano? Sai daí. Quanto mais surpreendente for o assalto, mais fácil fica. Aham. E agora, senhoras e senhores, o número mais sensacional e perigoso do mundo. Simbar Marujo, no seu salto para a morte. Simbar Marujo, no seu salto para a morte. Achei, sei, sei, sei. Ai. O pé. De perna. Vai. O pé está agarrado. Ligeiro. Ai. Vai, vai. Palhaçada. Vem. Vem. Colocou o gancho. O negócio mudou. Mas nós vamos pegar ele assim mesmo. Hum. Vamos. Segura ele. Olha ele aí. Agora, nossa vez. O que está acontecendo, meu Deus? Acabou. Vamos. Vamos. Isso! É o meu casco! De perna! Pega! Pega o sinal! Vem de um sinal! Vem de um sinal! Vem! Papai, escute! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Um abraço. Um abraço. Estão voando! Um abraço. 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 Vamos, vamos. Finalmente, após séculos, eu encontro você para libertar o gênero. Gênero! Bora, bora. Vamos. Olha! Ó gênio bom, mostrai-me o caminho para o poder supremo. Ó poderoso gênio, não reconhece o descendente direto de Simbá do Marujo? Sai! O gênio não responde. Salim, será que ele é o verdadeiro descendente de Simbá do Marujo? Eu ouvi, eu ouvi o sinal do senhor. Cadê o sinal? Tira a calça. Não, não, não. A calça não. Cadê o sinal? Eu esqueci na gaveta da cômoda lá em casa. Impostor! Imbecil, você me trouxe homem errado. Eu quero o verdadeiro descendente de Simbá do Marujo. Leve esse imbecil daqui embora! Levem! Bora! Logo, logo! Bora! Foi ele mesmo. O descendente de Simbá. Sai! Salim, Salim! Traz ele de volta. É o descendente de Simbá. Não importa. Vai, vem de volta, Salim. É ele mesmo! Simbá! Simbá, perdoe o engano de nosso poderoso gênio. Ele chegou um pouco atrasado. Ah, sim. Depois de tantos anos deve estar um velho caduque. O gênio, ele nos mostrará o caminho que leva a pedra filosofal, que está escondida há séculos atrás no interior da ilha. Para que ir tão longe? Isso aqui está cheio de pedreira. Não, não. É uma pedra mágica. E quem a possuir fará, fará com que tenha poderes sobre todos os homens do mundo. E todas as coisas da terra. Dinheiro também? Nem toda a fortuna do mundo. E mulher? Digamos que eu goste de uma garota. A pedra faz ela gostar de mim também? Mas é claro. Ou todas as mulheres serão suas. Não, não, não. Só quero uma, a Luciana. Ainda vou sair voando com ela por aí. É, mas vamos dividir o poder. O poder, sim. A garota, não. Hum... Trato feito. Meu irmão, deixe-me abraçá-lo. Agora você pertence à família. Tudo aqui é seu. Ele quem é? É o Duda. É meu assistente. Ele pode ficar na limpeza do navio. O que é isso? É assim que você trata o seu irmão que sempre te ajudou? Quanto eu já te dei até hoje? Nada. Pois quando eu achar pedra, eu vou te dar o dobro. Ah, sim. Sim, sim. Assim que chegarmos à Ilha Deserta, eu darei uma grande festa em sua honra. Ali Tufi, esse intruso aqui é esse indício cimbalmarujo. Mentira, cimbalmarujo é esse aqui. Irmão, esse cara impostou. Ele disse que é cimbal e vem me perseguindo. Kiko, como pode? Tira! Eu não sei qual é o jogo aqui, mas... Jogue no polô navio! Não, 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 não. Joga fora. Primeiro, bota para trabalhar. Qualquer coisa, joga no mar. Apurando com eles, vamos? Ah, sim. Espera aí, Kiko. Estou te desconhecendo. Como é que você pode... Qualquer coisa, joga no mar. Como eu ia dizendo, cara irmão, a festa será totalmente em sua homenagem. Sutiã nesse aí. Você não se arrependerá de ficar do meu lado. Você botou. Finalmente, Yusuf, vamos nos apoderar da pedra filosofal. Seremos donos de todo o mundo. Segura! Seremos donos do mundo inteiro. Mas o senhor vai mesmo dividir o poder com esse tal descendente de Simba de Maruxo? Parece que não me conhece, Yusuf. Assim que eu me apoderar da pedra filosofal, a peregrinação de Simba de Maruxo estará terminada aqui na terra. A propósito, chefe, o tal descendente de Simba está pedindo que você transfira a moça para o camarote aqui ao lado. Pode ser ou não. Como queira. A vontade de um condenado à morte não se nega de jeito nenhum. Traidor, impostor, sem vergonha. Cadê a Luciana? Calma, rapaz. Calma o quê? Olha, a Luciana está no lugar certo de roubar a garrafa do tutti-frutti. Ali tufi. Sim, são detalhes. Sou eu, verdadeiro descendente de Simba de Maruxo. Eu é que tenho direito. Direito tem quem tem pulca e eu tenho. Descomplide, rapaz. Ele bolou um jeito. A gente pega as ferramentas, abre a grade e se manda daqui. E dá vontade de bater, roubar a minha mão. Basta aqui. Yusuf. Olha, a descendente de Simba de Maruxo é Fajuta. Como sou? Eu vi um papo lá embaixo que eles estão planejando um golpe. Vou avisar-lhe tufi. Não. Deixa comigo. Simba. Simba! 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 Tome, Simba. Isso aqui é para você cerrar os grades e preparar sua fuga. Finalmente se lembraram de mim. Entenda, Simba. A situação é difícil. Eles estão preparando tudo para, na hora da festa, a gente fugir com a garrafa do gênio. Está tudo muito bonito. Mas fica você presa o dia inteiro aqui. Sozinha. Eu sei que você está sofrendo. Mas quem sofre talvez mais do que você sou eu. Acredite, Simba. Eu gostaria muito de ficar com você. Luciana. Você está acreditando demais naquele cara. Quem sabe o que ele tem na mente? E a minha paciência já está esgotada. Aquele cara que está preso lá embaixo, quem é? Ele trabalhava no circo. Ah, é. Nossa, e agora? Achei uma fonte de água mineral. Vai pegar uma... Vou chamar um instante, Duda. Duda. Duda, vem cá, rápido. O que foi? Vem cá, rápido. Cissi, 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 eu furei o navio e vamos afundar. Sai daí, que furou, coisa nenhuma. Agora eu quero ver como é que a gente vai sair daqui. Eu vou chamar alguém do navio. Não, arruma alguma coisa para tapar o buraco. Vai, alguma coisa aí. Toma, toma, Duda. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Hoje é o último dia da nossa viagem e também da nossa grande homenagem ao gênio. Sim, 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 sim. Sim, vai lá embaixo avisar o Simba. Kiko. Kiko. Duda, como é? Duda. Quando o Aleiton Fih fechou o armário, você vai lá, pega a garrafa e bota no bote, tá? Tá bem, tá bem. Tu já falou isso mais de dez vezes. Finalmente, Eugênio, chegamos ao final da nossa viagem. Ficarás livre após séculos e séculos da sua prisão. Sai! Kiko. Kiko. Ai, que susto, rapaz. E agora o que é que eu faço? Ele deixou o altar aberto. Hum, 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 hum. E agora o que é que eu faço? Quando você escuta o toque do jantar, a gente se encontra no escalé, tá? Tá certo. Diga-me onde foi o meu caro irmão? Ah, no piscite. Fazer o quê? Piscite. Aham! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?